Não importa aonde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus manda Irei 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 Aachus Sobre terra ou mar Onde Deus mundar Irei Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Olha, é uma mensagem pra você nesse momento. Manso e suave Jesus convidando-o Chama por ti e por mim Atende o chamado de Senhor Eis que Ele aporta Te espera velando Chama e vela por ti E por mim Vem já Vem já Vem já Alma Cansada Vem já Manso e suave Jesus convidando Chama Chama O pecador Vem Música Música Chama o pecador, vem, vem Vem, vem Vem, vem Música